Cascais e levada às pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem Lisboa já tem só uma cheira à lua Quando nasce a madrugada sua teira E o primeiro elétrico da rua Faz como as janelas da ribeira Se a chove cheira a terra prometida Procissões teu cheira a ruz maninho Das cascas das gielas mais escondidas Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir da tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que segue na broa A marina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira a cafés do rocio E o fado cheiro sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fita madura quando é verão Nos lábios tem o cheiro de um sorriso Mas rico tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dão um cheirinho à rapariga Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir da tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que segue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Na 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 Cheira bem, cheira a Lisboa Na 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 Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que segue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar E foi o Martim que vem de Caxoné e tudo A antiga Cascais elevado às pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem